Música Pela primeira vez em Manaus, o projeto Lê Pra Mim reúne personalidades na biblioteca pública com o objetivo de incentivar o hábito da leitura entre crianças. Silêncio! É bom falar bem baixinho, porque a criançada está concentrada e ouvindo histórias contadas por aqui. O projeto Lê Pra Mim tem apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social em parceria com a Secretaria de Estado e de Cultura e é executado até esta quarta-feira, 17 de abril, na Biblioteca Pública do Amazonas. A ideia foi da atriz Sônia de Paula e do produtor Marcela Willa. Os dois já passaram por 14 cidades e já alcançaram 27 mil crianças. Essa ideia eu tive há 10 anos atrás e eu defino esse projeto numa frase, para as nossas crianças nunca deixarem de sonhar. É que as crianças entendam que ler é bom e que ler é necessário para que elas construam a sua história, construam o seu futuro, para que elas busquem na literatura a verdade, a história do Brasil, que elas sonhem, que elas busquem novas histórias. Esse é o nosso objetivo. O livro é muito importante nesse processo, porque ele permite que a criança desenvolva a imaginação. Ela visualiza a cena e depois ela vai conectando aquilo que ela está lendo, experienciando, com a sua própria experiência, com a sua dinâmica de vida. A criança não é acostumada a ficar quieta e por isso é necessário fazer com que toda essa energia também possa ser gasta por meio da leitura. E tem pequeno que já está fazendo isso. Vitor, conta para a gente o que você está achando hoje de vir aqui na Biblioteca Pública. Bom. Você gosta de ler? O que você está achando hoje dessa visita aqui? Boa. Muito legal, bacana. Já tirou foto? Já. Vai levar para a mamãe? Sim. Adriano, quantos anos você tem? Dez. O que você está achando hoje de vir aqui nesse lugar? É bonito, né? É bonito, muito cuidadoso, né? É, muitos livros e é bacana, né? Você gosta de ler? Gosto. E qual livro você vai ler? Turtli, sempre amigos. Ao todo serão 15 encontros literários enfocando em dois livros infantis. Durante as apresentações terá tradução simultânea em libras para ajudar os pequeninos que têm baixa audição. E para reforçar, cada criança que participou do projeto sairá daqui levando um livro para continuar praticando tudo o que aprenderam. Serão cinco sessões às oito, nove e dez da manhã e duas e três da tarde. A entrada é gratuita. Boa iniciativa. Boa iniciativa. E o ônibus do Sinetran tem visitado comunidades e bairros diferentes de Manaus para levar leitura às pessoas carentes. De longe, ele chama a atenção. Para muita gente, é só um ônibus comum. Mas, ao invés de passageiros, aqui tem leitores. É uma espécie de biblioteca itinerante. Ao entrar, embarcamos em um universo de histórias e informações. O Busão Cultural é um projeto do Sinetran que está com programação especial para a Páscoa. Diversos visitantes e isso já tem levado a milhares de pessoas a se apaixonarem por esse universo da leitura. É levar cultura, informação às comunidades e colocar esse gostinho, né, de gosto pela leitura, de a criança gostar mais de estar em contato com os livros. Quem aproveitou dessa vez foram as crianças de uma creche municipal do Educandos. A Maria Jennifer e a Giovana escolheram livros diferentes e se encantaram com o acervo. Jennifer, o que você está lendo? Eu estou lendo o livro Dinossauro, porque eu gostei dos livros e está descendo aqui. É? É. Quer vir aqui mais vezes? Quero. O projeto, além de incentivar a leitura, tem mostrado às crianças a importância desse período de Páscoa. Esse momento de quatro anos de idade da educação infantil, ele é muito importante. O primeiro contato das crianças com essa literatura, com o livro, com o lúdico, com a questão mesmo da desenvolvimento da criança no sentido de conhecimento de palavras, da escrita. E quem quiser visitar o Busão Cultural, o ônibus está aberto à visitação até esta quarta-feira, de oito da manhã até às quatro da tarde, na rua Inocêncio de Araújo, número 1, no Educandos. O acesso é gratuito. Manaus recebe uma feira internacional que revela particularidades e riquezas de países como Turquia, Índia e Paquistão. O evento traz peças produzidas por diversos artesãos do mundo. A perfeição nos detalhes mostra a seriedade que cada artesão tem na hora de fabricar suas peças. As roupas, almofadas e até os tapetes revelam a cultura de cada um dos países que participam do evento. Assad Bilvani tem 24 anos e conta como é recebida a mercadoria paquistanesa aqui no Brasil. É muito bom mostrar a nossa cultura para o povo brasileiro. E aí, o povo gosta muito e quer conhecer, né? O brasileiro gosta de conhecer. Então, para mim, o Brasil recebe muito bem a gente. Assim como Assad, Tanu Singh expõe os produtos indianos feitos pela sua família em feiras como essa, nesse centro de compras da zona centro-sul de Manaus. A gente fala, vamos tentar com essa paz. Aí sempre é assim. Aí eles mandam para o nosso convite, para trabalhar, dá uma chance, mostra o nosso produto, né? Realmente a gente mostra o nosso trabalho também. Aí sempre assim, rodando o Brasil inteiro. E sempre recebe convite no Brasil, a gente chega, trabalha. Além da exposição das nações, o evento esse ano está arrecadando livros infantis e em braile para serem doados à Associação dos Deficientes Visuais do Amazonas. A Feira Nação e Artes vai ficar em exposição até o dia 5 de maio e já está funcionando de segunda a sábado, das 10h às 22h da noite. E dia de domingo e feriados vai funcionar das 15h até às 22h. Então não perca essa oportunidade de conhecer novas culturas. O Boletim em Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo dia para você. Fique agora com o programa Na Mira. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti